Muito bem, a gente volta a discutir aqui o assunto do dia hoje, falando de crise política e econômica no cenário nacional e também em Sergipe, com os economistas Ricardo Lacerda e Rodrigo Rocha, eles que são os nossos especialistas convidados no programa de hoje. Hoje, por que o nosso Brasil querido e amado é um dos países com maior, os impostos mais altos do mundo? Lógico que sabemos que não é o mais alto do mundo, mas só que por que se paga tanto e às vezes a população diz ter tão pouco? Olha, a gente tem um problema sério aí, que na realidade foi uma escolha que foi feita na Constituição de 88. Quando você escolhe ter gratuidade de serviços como saúde, educação, segurança, tudo isso tem um custo para o país e não é um custo baixo. A grande questão que se faz, você tem outros países que também têm cargos elevados, mas a grande questão é o retorno que a população tem com esses tributos. Infelizmente, no país como um todo, a gente tem uma dificuldade muito grande de perceber que o que está pagando está recebendo de volta. Vida e as pessoas precisarem ter plano de saúde privado, pode estar em escolas privadas. Então, em tese, era para ter isso gratuito, mas como a qualidade deixa a desejar, você acaba tendo esse imposto elevado. E isso a população acaba pagando. Mesmo que ela não receba como gostaria de receber, mas ela precisa pagar por isso. E aí a gente acaba tendo esse imposto elevado e essa sensação de que não estamos recebendo o que pagamos de volta. Ricardo, o que ainda sobre tributo eu fico a me perguntar é, essa corrupção, esse jogo de troca de favores, nos mais diversos setores que são noticiados quase que diariamente, no nosso país, isso também tem muito a ver com essa crise que nós vivemos, tanto no campo político quanto econômico? Eu queria juntar essa pergunta com a questão anterior sobre tributos. Eu acho que o Rodrigo colocou a questão de uma forma muito pertinente. Ou seja, ninguém gosta de pagar impostos, não é? Porque o imposto encarece as coisas. É normal que as pessoas não gostem de pagar impostos. Mas a verdade é que cada sociedade tem que optar para qual é o tamanho do Estado que ela deseja. Os países nórdicos, Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, aqueles países aceitam pagar uma tributação de quase 60% da renda nacional. Então, vocês imaginem o que é passar para a mão do governo 60% da riqueza nacional para que ele gaste. Isso é uma decisão da sociedade e que, em troca, como o Rodrigo bem colocou, tem saúde de qualidade, tem educação, tem estradas, etc. Está certo? Isso foi a opção daquela sociedade. Tem outras sociedades, como os Estados Unidos, que optam por ter uma tributação mais baixa, mas que, por exemplo, não tem nenhum sistema único de saúde. E tem os países da Europa Ocidental, outros, que ficam numa situação intermediária. Entre os países da América Latina, existem diversas situações também. A carga tributária é relativamente mais alta no Brasil e relativamente mais baixa no Chile e no México. No México, quase não tem política pública. O Chile tem algumas políticas públicas, mas o Estado é mais enxuto e, por exemplo, não tem, e sim do terceiro grau, universidade gratuita. É pago. E isso dá mobilização estudantil lá, muito enfrentamento em função disso. Então, são opções que a sociedade tem. Não adianta achar que vai ter uma carga tributária baixa, vai pagar pouco imposto e vai ter muita prestação de saúde e muita prestação de educação, estradas boas. Essa conta não fecha, nem sistema previdenciário. Não pode achar que vai ter acesso a tudo sem custear. Para quem custeia é sempre a sociedade. Agora, esse outro ponto, e que o Rodrigo já tinha tocado também, é direito da população cobrar. Primeiro, transparência. Saber tudo, como foi gasto, se foi gasto com qualidade, se teve desvio, se não teve desvio. Essa questão de transparência é um direito da população e faz parte da educação democrática a população cobrar isso dos governantes. Isso é fundamental destacar esse aspecto. Bom, aí você falou a corrupção, os desvios, as trocas de favores. Isso é ruim, isso é ruim em vários aspectos. No aspecto ético, moral, porque você passa uma mensagem errada para a sociedade, mas é ruim até enquanto direcionamento de recursos. O economista diz, quanto alocação de recursos. Às vezes o recurso vai para uma atividade que não deveria receber aquele recurso. mesmo, quando teria outras coisas mais importantes para ser atendido. Vou dar um caso, um caso bem polêmico. Judicialização da saúde. Então, a Secretaria de Saúde estabelece os critérios de quem vai ser atendido, quem não vai ser atendido. Vem uma sentença judicial, atenda essa pessoa aqui, na frente de todo mundo. furando as filas de transplante, furando as filas de atendimento, cortando todas as prioridades. E você não consegue fazer a política pública por conta de uma atitude como essa. Então, isso às vezes não é corrupção, mas é um desvio em relação às prioridades que o governo deveria ter. Acho que esse conjunto de denúncias que nós presenciamos nos últimos anos no Brasil tem alertado a sociedade para essa questão dos desmantos. A gente fica pensando, vai adiantar? Isso vai diminuir? Eu tenho muita dúvida em relação a isso. Eu tenho muita dúvida até que ponto esses controles são para valer ou é um circo armado? Ou é um circo armado? Eu tenho dúvida em relação a isso. O que, na verdade, toda a população, ou a grande parte da população, fica a se perguntar é o que aconteceu com a Petrobras e os danos que isso causou? Porque o que, pelo menos aí, a gente já pode voltar um pouco para a análise aqui no Estado de Sergipe, o que a gente percebe é que várias são as empresas que eram prestadoras de serviço ou terceirizadas, como muita gente fala, que prestavam serviço a Petrobras, que tiveram que deixar o Estado de Sergipe e, com ela, várias pessoas perderam seus empregos, várias pessoas não acompanharam essas empresas, muitas de fora do Estado, que prestavam serviços aqui. E aí aumenta o desemprego, efetivamente diminui o dinheiro de circulação, sobretudo em alguns municípios que possuem aqueles polos ou poços de petróleo, a atuação mais direta na extração do petróleo aqui no Estado, nos gasodutos que passam por esses municípios. Ou seja, é tudo muito utópico, mas me parece que essa crise na Petrobras é muito real. Então, o que eu fico a me perguntar, Ricardo, é, essa é uma crise política, sem sombra de dúvida, mas afetou sensivelmente a maior estatal do nosso país. Eu, assim, se a gente for ver a sequência dos acontecimentos, essa crise, ela é primeira econômica, depois ela é política e essa crise política realimenta a crise econômica novamente. É mais ou menos como eu analiso, assim, a sequência vindo dessa crise financeira internacional, das dificuldades depois que a China deixa, diminui muitas compras dos produtos brasileiros, soja e minério de ferro, caiu preços disso. Então, a sequência foi primeiro econômica, depois com toda aquela mobilização política lá em junho de 2013, a questão do impeachment, a troca do presidente, então, a Lava Jato, etc. Aí essa parte política, jurídica e policial, agrava a situação econômica. É mais ou menos a sequência como eu vejo a questão. Agora, o ponto da Petrobras. Essa discussão, você, em bloco anterior, você colocou a questão da mídia. A mídia brasileira, às vezes, lembra um pouco Chacrinha. Eu não vim aqui para explicar, eu vim aqui para confundir. Às vezes, parece isso. Por exemplo, Petrobras está numa crise. É verdade, está numa crise, uma crise com certa dificuldade, descapitalizado, precisa levantar recursos, para não falar de privatização, criou até um novo termo. Desmembramento. Ela fala em desinvestimento, desinvestimento, desmobilização, venda de ativos, para não falar de privatização. Peguemos a situação da Petrobras. A crise da Petrobras. Vamos pensar alguns fatores. Um fator foi que o barril de petróleo chegou a 140 dólares, depois caiu para 35, hoje está 50 e pouco, perto de 60. Então, quando você cai um barril de petróleo de 140, 150 para 35, é menos de um terço. A receita da empresa cai, proporcionalmente, e se ela tinha aqueles compromissos anteriores, ela passa a ter dificuldade. Então, esse foi um fator. Segundo, o segundo fator, o governo segurou o preço da gasolina por anos. Por anos. Está certo? Terceiro fator, o governo conferiu ao Petrobras uma série de obrigações de política de desenvolvimento, como comprar produtos nacionais, como fazer as coisas internamente do país, a chamada política de conteúdo nacional, que também tem um certo custo para a Petrobras. E o quarto ponto, para não fugir do assunto, é a questão da corrupção, do desvio, etc. Que é ruim. É ruim porque não é só o dinheiro que é roubado, mas também, como eu falei, às vezes a alocação de recursos em uma coisa que não devia ter acontecido. Se você for pegar esses quatro fatores e dizer quanto cada um pesou, primeiro que é difícil, mas, na minha opinião, quais foram os fatores que mais pegaram? Primeiro, a queda do preço do petróleo de 140 para 35 e agora 50 e pouco. Mais do que todos os outros. De qualquer forma, a empresa tem que estar preparada para tempos bons e tempos ruins. Ela não pode ficar no limite dela, no tempo bom, porque quando chegar o tempo ruim, passou do limite. Mas esse foi o principal fator. O segundo principal fator foi a questão do governo ter segurado o preço da Petrobras há muito tempo. Isso penalizou muito a empresa. E os outros dois fatores também têm consequências importantes. Então, é bom dar uma clareada nessas coisas, porque é natural que, no debate público, as questões de corrupção ganhem destaque e as outras não. Mas tem que ter clareza sobre isso. Eu não quero perder a oportunidade de dizer aqui que eu, como pesquisador, como professor do Anderçal, estou extremamente chateado com a Petrobras aqui em Sergipe. Extremamente chateado. Porque a Petrobras deu um recuo, um corte de investimentos em Sergipe, como poucas vezes na história. Como poucas vezes na história. Está certo? Atrasou a exploração das águas ultraprofundas no chamado Campo de Barra. Atrasou muito. Coisas que já deviam começar a produzir em 2018 vão lá para 2022, 2025. E Saúl sabe sei lá quanto. Quando. Abandonou o Campo de Siriri. Aqueles campos terrestres. Ela encolheu muito o volume de investimento. Ela fala que foi em função das dificuldades. A gente sabe que ela está em dificuldades, mas ela fez uma opção que, em Sergipe, que é um dos berços do petróleo nacional e da história da Petrobras, eu não acho que a empresa se comportou corretamente com o Estado. Sinceramente... A Sergipe já foi o segundo maior produtor do país. Já foi o segundo maior produtor do país. Mas eu acho que a Petrobras não teve um comportamento correto com o Sergipe. Não teve. Não precisava ter sacrificado o Sergipe, até porque não é tão grande dentro da Petrobras quanto sacrificou. Eu fico profundamente contrariado com esse ponto. Então, aí a Petrobras vai procurar um... Sim, e esse encolhimento da Petrobras em Sergipe tem um impacto na economia muito grande, como você falou. Sobretudo sobre os terceirizados, sobre as prestações de serviços, sobre os serviços contratados, gera um desemprego muito grande. Falamos aqui no intervalo, não é? E tinham cidades que, só para reforçar isso aí, essa preocupação, tinham cidades que, basicamente, a grande força não era o comércio local, não era nada. Era as atividades petrolíferas, ou petroleiras, que tinham naquele município. A exemplo de Carmópolis e Siriri, como você mesmo falou, que eram municípios pequenos, General Moinar. É verdade. Agora, as prefeituras também têm que estar preparadas, porque isso foi em várias dimensões. Nós tivemos um boom, um momento de grande expansão, e os governos se comprometeram no limite daquela situação de boom. Mas um boom não permanece para sempre. Vem um período de vacas magras. E o país não estava preparado para os períodos de vacas magras. Nem a Petrobras estava. Então, está fazendo esse esforço grande, mas penalizando muito. E não é só penalizando muito. É que ela está mudando o modelo dela, para que, quando sair da crise, ela se tornar menor e abrir mais espaço para as empresas privadas. Isso, claramente, é a estratégia desse governo federal e do presidente Pedro Parente. Isso é claro, no sentido que ele está vendendo várias concessões no Bressal e em outras áreas. Aqui em Sergipe, ainda não encontrou o comprador, mas colocou várias coisas à venda. Então, há uma estratégia desse governo de viés liberal, que é tornar a Petrobras menor. E eu não concordo com isso. Rodrigo, você vê algo que possa transformar esse cenário tenebroso, descrito aí pelo Ricardo como algo mais perto de uma aquarela? Olha, é difícil, porque, como já dito, na realidade, o grande problema é que a gente está com a perspectiva de retomar a economia, o crescimento da economia, mas é uma coisa que vai acontecer muito lentamente. A questão da Petrobras, ela tem um impacto muito forte, porque você tem realmente economias que são muito dependentes da Petrobras, são fornecedores da Petrobras que se instalaram no Estado, que tomaram conta de determinadas atividades e que hoje estão com dificuldade de permanecer nessa atividade. Então, tudo isso tem um impacto muito forte, porque gera o que a população mais quer, que é emprego. E quando você tem essa redução da participação da Petrobras, que tem um impacto muito forte na economia, Sergipe é uma, antes e depois, a economia de Sergipe é um divisor de águas a Petrobras, muda completamente, você atrai profissionais do mundo para vir trabalhar aqui na Petrobras, que vai melhorando a qualidade técnica dentro do Estado, vai atraindo outras empresas de grande porte também. Tudo isso vai tendo um impacto muito forte. E quando ela sai, você tem um impacto negativo. Então, tudo isso tem realmente uma situação muito delicada e que, como também falado por Ricardo Lacerda, você tem a necessidade de que os governos estaduais, municipais, federais, precisam se planejar melhor para os momentos ruins. E no Brasil, como um todo, a gente tem uma dificuldade muito grande no setor público, que é a questão da gestão com maior eficiência. É um problema que existe no país como um todo. A eficiência da gestão do setor público é muito ruim. A gente sente isso quando vê a população reclamando justamente dos impostos aqui também tratados, que é o retorno do imposto. Eu pago, mas eu quero receber de volta os serviços que o Estado tem a obrigação, segundo a Constituição de 88, de me oferecer. E isso tudo é porque os governos, de uma forma geral, têm uma dificuldade muito grande de planejamento, de continuidade. Entre um governo, quando você não tem afinidade com o governo anterior, muda todos os planos, começa do zero e a cada quatro ou oito anos, no máximo, a depender da continuidade, começa tudo do zero e falta continuidade. Não tem um plano de Estado. É sempre um plano de governo daqueles quatro ou oito anos, no máximo. Quando começa, começa tudo do zero. Então, as informações, você troca todos os funcionários. Ah, é cargo comissionado. Trocou, você perdeu a memória do que estava sendo planejado, do que estava sendo executado. As pessoas pessoalizam muito as gestões públicas. Elas sentam na cadeira e acham que aquilo ali é dela, não é um serviço prestado para a população. Muitas vezes isso é uma impressão que se dá. Talvez, por essa postura, se um gestor que me antecedeu fez algo de legal, se o Ricardo é professor dessa cadeira na universidade e ele dá uma determinada diretriz naquele assunto, se eu sento, eu tenho que mudar, porque senão os alunos vão dizer não. Foi porque isso aí era feito pelo professor Ricardo. É um empobrecimento de pensamento, Rodrigo? Então, esse é um problema, na realidade, histórico no Brasil. Você não tem planos de governo, planos de Estado, é sempre planos de governo. Então, isso é uma dificuldade que precisa ser enfrentada e que precisa ser realmente repensada urgentemente. Planejamento estratégico de futuro para o país e para os estados e municípios. É, e a gente vai seguir discutindo daqui a pouquinho, porque a gente vai agora para um intervalo e no retorno mais sobre crise política e econômica no Brasil e em Sergipe.